As investigações foram realizadas nos municípios de Amarante e Esperantina. Nos dois casos, segundo a Delegacia de Combate à Corrupção, teria havido envolvimento de gestores públicos com a cobrança de propina e fraude em licitações. Em Amarante, o ex-secretário de Finanças, Gutenberg, Isaac Soares Teixeira, foi flagrado exigindo 15 mil reais do dono de uma empresa de limpeza pública, identificado como Edilson Nogueira Parente. O dinheiro seria usado para liberar as notas fiscais do serviço no valor de 49 mil reais. Com o auxílio da polícia, a vítima usou uma câmera escondida e gravou um bilhete que teria sido escrito pelo ex-secretário. No texto, a suposta formalização do acordo de 15 mil reais. Para a polícia, estava caracterizado o crime de concussão, quando os servidores públicos se aproveitam da função que ocupam em benefício próprio. O crime de concussão basta a exigência, embora não tenha sido recebido a vantagem devida que é a espécie em dinheiro, mas basta a exigência para a caracterização do crime. Em Esperantina, a polícia concluiu o inquérito sobre o caso de corrupção que envolve o prefeito Lorival Bezerra de Freitas. De acordo com a denúncia, ele teria exigido 10 mil reais de um empresário para liberar uma licitação do fornecimento de alimentos. No vídeo apresentado pela polícia, o prefeito aparece recebendo dinheiro do empresário. Segundo a polícia, o pagamento dos fornecedores do município de Esperantina estava atrasado desde maio de 2013. E o prefeito teria cobrado 15% a mais, em cima dos valores já cobrados pela prefeitura para liberar o dinheiro. Além do prefeito, foram indiciados o secretário municipal de saúde, Francisco das Chagas Magalhães, e o secretário municipal de finanças, Cristóvão Nascimento. Concussão, fraude de licitação e formação de quadrilha.